Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho Desde que eu desliga a minha vida Não preciso repetir, eu me lavar se o sol Isso é que bate lá, meu coração Sonho escreve letras grandes de novo Pelo fundo do sul do país O tempo andou mexendo com a gente Sim, oh John Eu não me esqueço Que a felicidade é uma quente Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho Desde que eu desliga a minha vida Não preciso repetir, eu me lavar se o sol Isso é que bate lá, meu coração Sobre a luz do teu cigarro na cama Teu rosto ruge, teu ator e diz João, o tempo Eu tô mexendo com a gente Sim, oh John Eu não me esqueço E a felicidade é uma quente 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 Eu não me esqueço Legenda Adriana Zanotto